Vinte e três minutos, é o tempo no Beira-Rio, zero a zero. O Internacional de novo, agora pelo flanco esquerdo, com Vacaria, levantou o chuveiro na área, Beto Fuscão atirou, gol! Gol do Internacional, gol contra Beto Fuscão, numa infelicidade incrível, na bola suspensa por Vacaria, foi tentar tirar de Flávio, atirou pra trás, ela bateu no poste, entrou. Está desolado o Fuscão, a defesa do grande procura consolá-lo, um a zero para o Internacional, vinte e sete minutos e meio de partida neste primeiro tempo, Belmonte. Ele acompanhou o deslocamento para a esquerda, a fim de receber o cruzamento, mas chegando primeiro, tocou na bola tentando desviar e desviou pro fundo da rede. O Flávio, me parece, também chegou a tocar, um a zero para o Internacional.